Terça-feira, dia 13 de julho, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Olha, toda terça-noite eu apresento o programa Pra Ser Feliz, ao vivo pela TV Canção Nova. De oito às nove e meia da noite é um programa muito especial, com aconselhamento, com direção espiritual. A última meia hora de adoração diante do Santíssimo, Deus tem feito muito. Acompanhe hoje ao vivo pela TV Canção Nova, a reprise sempre também na sexta, de quatro às cinco da tarde, toda terça de oito às nove e meia da noite, ao vivo pela TV Canção Nova. Você pode acompanhar também pelo YouTube da TV Canção Nova, o canal da TV Canção Nova no YouTube. Olha, se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa sua curtida, ativa o sininho das notificações para você ser informado e informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Mateus, capítulo 11, versículo do 20 ao 24, é o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, corazim. Ai de ti, betsaida. Por que se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza? Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus é a falta de fé da nossa parte. Sobretudo quando Deus já mostrou sinais, prodígios, já cuidou de nós em muitas situações, já nos fez superar problemas, já nos deu antes o que a gente precisava, já abriu portas onde antes não tinha. Quando a gente sofre desse Alzheimer espiritual, como disse o Papa Francisco, quando a gente perde a virtude da memória, como ensinava Santo Tomás na Suma Teológica, a memória dos atos de Deus, dos feitos de Deus, a gente vai perdendo a esperança e, consequentemente, perdendo a fé. Essa memória curta no mundo espiritual é muito prejudicial. E isso desagrada demais o coração de Deus. Era por isso que Jesus estava repreendendo aqui essas cidades. Jesus realizou muitíssimos milagres, curas nessas cidades e o povo ainda não acreditava, não se convertia. O sinal e o milagre existem para a nossa conversão. O que mais desagrada o coração de Deus é a gente ver milagres, ver sinais e não se converter. O que mais desagrada o coração de Deus é quando Ele já fez tanto na nossa vida, Ele já mostrou que nos ama, que está conosco e a gente insiste em duvidar, insiste em não crer. Olha, aqui na Canção Nova, eu peço sempre a Deus essa graça. E o Padre Jonas, o Mons. Jonas da Bíblia, o nosso Pai fundador, nos ensina que nós estamos nadando em graças aqui, andando sobre milagres, porque tanto Deus usa a Canção Nova. Você que assiste a TV Canção Nova, sabe? Para fazer milagres, para curar pessoas, para transformar. E o Padre Jonas sempre nos ensina, olha, não aconteça que nós, estando nadando em milagres, deixamos de crer, deixamos de confiar. Gente, nós vivemos da providência. A Canção Nova não tem propagandas comerciais, uma televisão, um sistema de comunicação, que todo mês tem milhões de dívida, que é sustentado pela doação do sócio evangelizador, que mensalmente contribui com a Canção Nova. Cada um um pouquinho, uns podem dar mais, outros dão menos, mas é um montante de mais de 20 milhões por mês, sem propagandas comerciais. É Deus que nos sustenta. E o Padre Jonas sempre nos ensina, nós estamos vendo esse milagre mensal. Claro, se manifesta no mundo material, aqui, nesse caso específico, mas também se manifesta em outras áreas. E a gente precisa dessa ajuda, a gente pede muito, porque a gente tem que manter a evangelização da Canção Nova acontecendo. Mas o Padre Jonas nos ensina, nós estamos pisando em graças aqui, nadando em milagres. É a campanha de cada mês do projeto da Em Almas, que sustenta a evangelização da Canção Nova, que é mantida pela doação de gente simples, muitas vezes, gente pobre, talvez algumas pessoas abastadas, mas a grande base dos sócios são pessoas simples, pobres, que não têm muita condição, mas que ajudam. E Deus multiplica. Sabe, o Padre Jonas nos fala, olhem para isso, olhem para o que Deus está fazendo na vida das pessoas também, espiritualmente, curando, libertando através de nós. Então a gente não pode perder a fé. A gente tem que crer, e na tua vida também, eu tenho certeza. Se você olhar para trás, aconteceram situações nas quais você achou que era o seu fim, era o fim da sua família, você se desesperou, mas de uma forma milagrosa, a graça de Deus veio sobre você e você superou aquela situação, nem lembra mais. Assim também hoje, diante da sua tribulação de hoje, da perda, da dificuldade, do desemprego, das contas de hoje, não perca a fé. Assim como Deus cuidou de você ontem, Ele vai cuidar hoje, vai cuidar amanhã. Não tenha medo do futuro, Deus já está lá. Vem Espírito Santo sobre nós, reavive em nós o dom da fé, da esperança. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, e não nos nossos problemas. Nós cremos, Senhor, mas aumenta a nossa fé. Vem sobre nós, Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, deixa aqui o seu pedido de oração nos comentários, quero rezar por você, pela sua família. E deixa aqui também o seu entendimento, o que você entendeu desse Evangelho, o que Deus falou ao teu coração. Escreve aqui nos comentários, nem que seja quatro palavras, isso é muito importante para você, porque te ajuda a fixar essa palavra dentro de você. e compartilha o link dessa homilia de hoje nos seus grupos de WhatsApp, com pessoas que precisam também. Ótimo dia para você.